Eu chamo agora, então, Paulo Vinícius Braga Marinho, ele é analista ambiental do IBAMA, graduado em Ingeria Florestal pela Universidade Federal Rural da Amazônia. E tem trabalhado aqui com a gente na Diretoria de Biodiversidade e Uso dos Recursos Renováveis e Florestas. Pessoal, boa tarde a todos. Já foi feita a apresentação, a gente trabalha na DPFlor e a nossa ideia aqui é mostrar uma experiência que surgiu de dentro da diretoria, que foi a criação de um sistema de gestão florestal. Um sistema que tem como objetivo melhorar o acesso ao processo dos recursos florestais, garantir a transparência e, principalmente, também garantir o controle da atividade florestal, reduzindo essas taxas que nós temos altas em relação ao desmatamento. Então, o sistema Sinaflor. A gente trabalhou mais ligado na área de levantamento de requisitos, nós somos, na verdade, o que eu vou falar um pouco são das regras de negócio do sistema. O Jorge vai me ajudar e eu estou também com a colinha aqui sobre as especificações técnicas do sistema para passar para vocês. Tá bom, pessoal? Passar, por favor, Jorge. Nós fizemos, pessoal, o Sinaflor, tivemos uma oportunidade fantástica de criar o sistema com base no Código Florestal. O Código Florestal, no artigo 35, ele foi muito claro em relação à necessidade de controlar a origem da madeira, do carvão e de outros produtos florestais, incluindo um sistema único que integrasse os dados dos diferentes entes federativos, coordenado e fiscalizado pelo IBAMA. Hoje, nós temos uma... Hoje não, há tempos atrás, com a descentralização da gestão florestal para as secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, nós tivemos cada estado atuando de uma maneira específica em relação aos planos de manejo, as autorizações de matamento, o acesso à floresta plantada, enfim. Então, cada estado trabalhou de uma forma. Tivemos estados que criaram sistemas florestais, mas tivemos muitos estados que não criaram sistemas. Então, nós tivemos um problema gravíssimo com relação à integridade e à integração das informações. Então, anualmente, a gente tem a divulgação dos dados do desmatamento, mas a gente tem um problema sério com essa divulgação, porque a gente não consegue separar o joio do trigo. A gente não consegue dizer, desse desmatamento que é obtido, quanto é oriundo de áreas autorizadas, quanto nós temos de áreas passíveis de recuperação. E a nossa proposição com o Sinaflor foi dar mais racionalidade a essa informação. E aí, nós tivemos uma oportunidade fantástica com o Código Florestal. O Sinaflor, pessoal, ele tem, por essência, trabalhar com a integração de vários sistemas. Como eu falei, em relação ao processo de gestão florestal, há tempos atrás, o usuário tinha que acessar diversos sistemas. Então, ele tinha que estar acessando o Cadastro Tec Federal, entrar com o Cadastro, Usuário e Senha. Ele tinha que estar acessando, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural. Ele tem que declarar, por exemplo, o Ato Declaratório Ambiental, que é outra responsabilidade, outro sistema. Então, você tem diversos sistemas ligados à parte florestal. E o pior, nenhum sistema desse conversando. Então, você tinha retrabalho no preenchimento das informações. E aí, a gente traz a plataforma do Sinaflor, de uma maneira em que, em um único sistema, você possa trabalhar todos esses dados. Então, o Sinaflor, ele tem, por essência, hoje, está integrado ao Cadastro Ambiental Rural, ao sistema de documento de origem florestal, que é responsável pelo controle e fluxo dos produtos e subprodutos florestais. O Cadastro Tec Federal, que é a premissa para o acesso a esses recursos. E o nosso próprio sistema, que é o Sinaflor. E, principalmente, essa ideia de integração. Parece uma coisa, talvez, não tão interessante, mas, se você pensar hoje que uma empresa de São Paulo vai comprar madeira da Amazônia, existe toda uma desconfiança, existe todo um descrédito, existe um desconhecimento da origem desse produto. Porque nós falamos, às vezes, de sistemas diferentes, de geração de informação e o desconhecimento da informação relacionada, principalmente, à origem. De onde saiu esse produto, de qual árvore ela foi gerada, o número da autorização, se essa autorização está válida ou não. E isso reflete muito a nossa realidade em relação ao sistema. A gente não tinha ideia desse panorama, porque cada um trabalhava de uma forma. Então, a ideia foi, vamos pegar um sistema e implantá-lo em todo o Brasil, mas, logicamente, respeitando a peculiaridade de cada estado. Então, a ideia é que o mesmo sistema de acesso ao manejo florestal, de acesso ao corte raso no Amazonas, seja o mesmo sistema que ele vai utilizar, por exemplo, em Maceió, que ele vai utilizar em Alagoas, que ele vai utilizar, por exemplo, no Espírito Santo. E, obviamente, respeitando a peculiaridade regional de cada estado. Então, dessa forma foi pensado o nosso sistema Sinaflor. Tá bom? Pode passar. O sistema Sinaflor, pessoal, ele foi criado de maneira que o produtor rural e o consultor, o responsável técnico, engenheiro, biólogo, eles possam, eletronicamente, submeter um processo ao órgão ambiental e, de forma totalmente eletrônica, o órgão ambiental possa avaliar a informação que foi declarada por parte desses entes. E o empreendedor e o responsável técnico, onde estiverem, possam acompanhar esse processo, possam cumprir as pendências, possam receber a autorização de forma eletrônica. Isso é tão representativo, pessoal, porque nós temos aí, por exemplo, em regiões da Amazônia, projetos que, às vezes, a pessoa tem que se deslocar 800, 1.000 quilômetros até o órgão ambiental na sede para protocolar fisicamente esse processo, para estar quase que diariamente na porta do órgão ambiental para saber o andamento desse processo de manejo, desse processo de desmatamento e ele vai poder fazer isso de forma eletrônica. Então, a gente cria uma interação maior do setor produtivo com o órgão ambiental, mas, principalmente, garantindo o controle das informações. Então, chega do trabalho manual do lançamento de informação, chega do comprometimento de lançar os dados do empreendedor. O próprio empreendedor lança a informação e, se ela estiver em desconformidade, esse processo vai voltar com pendência. O Sinaflor, pessoal, ele compõe esses módulos aí, o quebra-cabeça, que a gente sempre costuma falar. Nós temos um perfil de administração, que são os perfis de acesso ao Sinaflor. E aí, um detalhe já importante, nós fizemos um sistema para que as diversas instituições de segurança, IBGE, enfim, órgãos diversos possam ter acesso ao sistema. Então, o que é a ideia, pessoal? É que todos os órgãos tenham acesso às autorizações emitidas, aos polígonos das áreas autorizadas, aos inventários forestais que foram lançados, a toda a parte técnica e de acompanhamento. E isso é um... Eu vejo como um passo fundamental aí, até para a gente otimizar o nosso trabalho de fiscalização. E falo também pela minha... Porque já fui fiscal. E sei que quando a gente trabalha, às vezes, com os polígonos da ET, a gente acaba chegando nas áreas, tendo um custo para verificação e validação dessas informações e, às vezes, constatar que essa área está autorizada. Então, se eu trabalho com Sinaflor e eu tenho acesso a todos os polígonos da área autorizada, de cara eu já faço um filtro, separando essas áreas, evitando esforço, evitando custos de fiscalização, gastos com servidores para desenvolver esse trabalho. Então, eu estou mais... Eu crio mais, digamos assim, subsídios para gerar essa fiscalização. Então, eu vou ter uma parte de perfis que vai ser disponibilizada. Além do portal público também, que nós estamos pensando já em relação ao Sinaflor. O Sinaflor está vinculado ao CAR. Então, nós temos um módulo em que todos os imóveis que forem cadastrados no CAR e que tiverem com a situação válida, eles vão aparecer no Sinaflor. E a essência, né, gente? Eu tenho um imóvel no CAR com situação regularizada, ele vai me estar disponível no Sinaflor para eu fazer um projeto naquela área de interesse. O módulo de cadastro de empreendimento é um portal de acesso ao sistema. A gente quer ter um panorama de todos os empreendimentos que estão em funcionamento no Brasil e ter isso espacializado. Acho que é importante você poder dinamizar o nosso trabalho de monitoramento, tendo essas informações espacializadas. Então, a gente vai ter um dossiê completo de todos os empreendimentos existentes. E os nossos projetos, manejo, supressão de vegetação, o nosso prade, a nossa reposição florestal, também submetido de forma eletrônica dentro do Sinaflor. O responsável técnico, o engenheiro, aquela pessoa que atua nos processos, ele vai começar a aparecer mais aqui. Ele tem um módulo específico em que, com certificado digital, ele vai prestar as informações do projeto e prestar informações também pós aprovação desses projetos florestais. Isso é uma dificuldade grande hoje. O engenheiro, na prática, hoje, ele protocola o processo e, a partir do momento da aprovação, esse cara some. E a gente vai fazer com que ele comece a acompanhar mais o projeto dele aqui dentro do sistema Sinaflor. Então, para a gente, é uma questão importante. E o DOF vai estar integrado ao sistema. Ou seja, não teremos mais, para quem trabalha com o DOF, lançamento de informações diretas no DOF. O nosso servidor do IBAMA, ou do órgão ambiental, ou do órgão municipal, lançando crédito, lançando autorização dentro do sistema de forma anual. A gente sabe que isso é um risco. A gente tem, hoje, várias situações de fraudes relacionadas ao lançamento indevido de crédito. E isso acaba potencializando o desmatamento, favorecendo o esquentamento de madeira. Então, essa informação está com uma origem muito bem concreta. E essa origem vai ser o projeto que o seu empreendedor e o seu responsável técnico vão lançar lá no Sinaflor. E ele vai vir até o fluxo do sistema DOF. A parte de prade e de reposição florestal também vão fazer parte do Sinaflor. A ideia do Sinaflor é cada vez mais favorecer a reposição florestal. Nós vamos ter dentro do sistema que... Nós temos dentro do sistema um mercado de reposição que vai privilegiar aquelas pessoas que fizeram um plantio possam vender a sua reposição para as empresas que necessitem dessa reposição, por exemplo, para processamento de madeira ou para fazer a supressão. E, gente, o painel de acompanhamento, que é justamente você saber tudo o que acontece no processo. Tanto o empreendedor quanto o responsável técnico vão acompanhar todo o andamento do processo, podem cumprir pendências de forma eletrônica sem necessitar estar se deslocando até o órgão ambiental. Então, isso já é a realidade. A gente fala, às vezes, vocês que estão até fora do órgão ambiental, isso, na verdade, é realidade em diversos setores, mas na área ambiental ainda não era. Então, a gente tinha que trazer essa realidade como obrigação para dentro da área ambiental e nós estamos trazendo agora com o sistema Sinaflor, está certo? O nosso Sinaflor, pessoal, ele, como eu falei, ele é integrado ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Na essência, os imóveis que forem cadastrados no CAR e que tiverem a sua situação regularizada, da questão do ponto de vista ambiental, eles vão estar disponíveis para você fazer um projeto florestal, para você pedir um manejo, uma supressão, efetuar um plantio. Então, a nossa ideia com relação ao Sinaflor é trazer somente, é lançar somente a área de interesse do projeto. Todo esse dado aqui, ele já é oriundo do CAR. Então, o responsável técnico, ele só vai importar a área do projeto e as especificações dele. Na essência, nós pensamos assim, mas hoje nós temos uma questão ainda operacional, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele ainda está num processo de validação dos dados. Então, essa regularização ambiental, ela, de fato, não existe em muitas propriedades rurais. Então, para que a gente pudesse integrar o Sinaflor com o CAR, nesse momento, tudo que é cadastrado no CAR, está vindo no Sinaflor. Mas a nossa ideia, na essência, é que quando o CAR tiver, de fato, todas as validações completas, isso a gente sabe que vai demorar por questões operacionais mesmo, são muitos registros, a ideia é só vir para cá, o que tiver ok. E o legal disso aqui, pessoal, pensando em monitoramento, é você puxar toda essa base de informação, esses shapes todos, por exemplo, áreas autorizadas, os manejos que foram autorizados por região, por município, tudo isso a gente vai ter, pessoal. Para vocês terem uma ideia, a gente, às vezes, passa dias, semanas, para responder levantamento para o Ministério Público, do que tem de área autorizada, do que tem de polígono, e eles vão ter um acesso a isso aqui. Os próprios órgãos vão poder consultar essa informação. E eu acho que isso, para a gente, é o mais importante. Falando em ferramenta de gel, Uma coisa que eu acho que é muito legal aqui, não sou especialista da área, mas nós temos uma ferramenta de gel que, minimamente, o analista pode não ser o conhecedor de geoprocessamento, mas ele vai conseguir, minimamente, identificar algumas situações aqui, como sobreposição com áreas embargadas, como sobreposição com propriedades ou com unidades de conservação e terras indígenas. Ele tem uma ferramenta aqui, simples, de medição de distância, que ele consegue verificar, por exemplo, se está em torno de uma terra indígena, de uma zona de amortecimento, de uma unidade de conservação. Então, minimamente, ele consegue depreender algumas informações daqui. Logicamente, que não substitui uma ferramenta gel, mas já nos proporciona evitar muitas fraudes ambientais, como a gente sabe, aprovação de projetos dentro de terra indígena, dentro de unidades de conservação, dentro de áreas embargadas. Não criamos criticidade alguma aqui. Por que nós não criamos criticidade? Isso foi de propósito, de fato. Para que a gente pudesse dar capacidade do analista avaliar a situação. E a gente sabe que existem casos e casos. Mas, o subsídio para ele poder avaliar a situação, ele vai ter. Isso é muito importante. Pode passar, Jorge. Só com relação a algumas coisas do Sinaflor, gente, agora já usando a minha colinha. O Sinaflor, ele foi desenvolvido por uma fábrica de software, que é a Bases. Como eu falei, a gente só trabalhou mesmo nas regras de negócio do sistema, nos levantamentos dos requisitos, e validação dos requisitos. O Sinaflor, ele vem com a linguagem Java, framework smart, GWT, e o banco que a gente utiliza é o banco Oracle 11G. Já a nossa ferramenta Geo, ela é um serviço do Senima, que o Sinaflor utiliza, trabalha com a linguagem PHP, o banco é o Oracle, e usa o GeoService. Está certo? Quer me... É só aproveitar o parênteses, na verdade, está usando o GeoService e OpenLayers, nesse módulo Geo, que se integra com a parte que foi desenvolvida inicialmente pela fábrica de software aqui. Eu vou aproveitar esse espaço para contar de onde vem esse código, porque isso é um case bem interessante, do valor que o Código Aberto tem. O módulo Geo do Sinaflor, ele nasceu em 2008, 2009, foi publicado um decreto, que é o decreto do programa Mais Ambiente, que, na verdade, foi a primeira sementinha do cadastro metal rural. Esse decreto, o cadastro metal rural ainda não era obrigatório, mas vários municípios na Amazônia já começaram a tomar a sua frente e desenvolver o seu cadastro metal rural. Um dos primeiros foi o município de Paragominas, que contratou uma empresa que não existe mais, se chamava ZNC, e desenvolveu esse código, a empresa mudou de nome, e desenvolveu esse código para o município de Paragominas. Então, à época, quando foi publicado o decreto 7029, com o programa Mais Ambiente, e o governo federal precisava desenvolver o cadastro metal rural ainda voluntário, depois, com o Código Florestal, ele se tornou obrigatório, o IBAMA conversou com os desenvolvedores do CAR de Paragominas, herdou esse código, então, esse código que hoje é usado no Sinaflor, ele foi, digamos, é o ancestral do atual cadastro metal rural, porque todas as regras de negócios também surgiram daí, quando o desenvolvimento do cadastro metal rural ainda estava sob o âmbito e a gestão do IBAMA, depois isso passou para o Serviço Florestal Brasileiro, que fará uma apresentação aqui também, não sei se amanhã ou depois, e hoje, então, esse código está sendo reaproveitado e sendo utilizado no Sinaflor. Então, a importância e o valor do código ser aberto e aí abrindo várias frentes e resolvendo vários dos problemas de gestão ambiental que a gente tem no Brasil. Obrigado, Jorge. E aí você me lembrou uma coisa importante também, que a gente fala em integração, em trazer as informações do CAR para o Sinaflor, mas nós já estamos em um outro contexto, que é devolver informação do Sinaflor para o CAR. Então, a gente, a nossa ideia, nós, na verdade, estamos tratando já dessa integração, é de devolver informação para o CAR em relação a áreas autorizadas, em relação ao volume autorizado, principais produtos. Então, ter o retorno também à informação do CAR. E acho que esse é um grande princípio da integração. da integração. Nossa integração, inclusive, com o CAR e com alguns sistemas estaduais é feita via web service. Pode passar, Jorge, por favor. Pessoal, o Sinaflor, como premissa, é integrado ao CAR. Esse projeto é aberto de forma eletrônica pelo responsável técnico, que tem que estar no Cadastro Técnico Federal, tanto o responsável técnico quanto o empreendedor. E esse processo é submetido de forma eletrônica para o órgão ambiental. O órgão ambiental, ele tem uma distribuição eletrônica dentro do processo. Imaginem, pessoal, você ter, trabalhar com calhamaços de processo, hoje é a realidade de muitos órgãos ambientais, e você trabalhar com um sistema em que você vai ter, hoje, uma relação de processo, em que você pode filtrá-los por estado, por município, por tipo de projeto. Isso, inclusive, trata até de uma ferramenta de melhoria da gestão interna do órgão ambiental. Então, é uma coisa que eu brinco. A gente consegue vender o produto para qualquer ente. Eu consigo mostrar, para a fiscalização, que ela é uma excelente ferramenta de monitoramento, de controle. Eu consigo mostrar para o órgão estadual e para a prefeitura que ele vai otimizar a gestão interna com seus servidores, lá você vai ter, por exemplo, acompanhar o tempo de processo em cada servidor, em cada servidor, quais pendências, quantos processos o servidor, por exemplo, teve. Isso, para fim de avaliação de desempenho, é fantástico. E a gente vai ter aqui no sistema. E consigo mostrar, também, que para o empreendedor vai ser bom. Ele poder acompanhar o processo, ele poder acompanhar prazos e ele encurtar as distâncias com o órgão ambiental. Então, a gente sempre brinco, consegue vender para qualquer cliente que o sistema faça as vantagens dele. Então, o projeto está aberto de forma eletrônica, o processo é encaminhado ao órgão ambiental. Uma coisa legal que a gente também tem no sistema, formulários eletrônicos padronizados. Então, parece simples, simples, mas eu, como técnico, eu faço uma análise de um mesmo processo que o Jorge faz uma análise de forma diferente. Quando eu crio uma padronização na análise, eu tiro essa subjetividade da análise e eu torno ela mais dinâmica. E isso parece uma coisa simples, mas isso dá um resultado muito grande, gente. É tirar um pouco a subjetividade da análise e dar garantia para quem está analisando. Então, o mesmo cara que analisa aqui na sede vai ter o mesmo padrão de análise do cara que está atuando no escritório, por exemplo, em Santarém. Um exemplo remoto aí. Então, é bom você trabalhar, fazer com que todo mundo trabalhe dentro do mesmo padrão. Está certo? Pode passar, Jorge, por favor. Então, no Sinaflor, o responsável técnico, ele tem um painel de acompanhamento em que ele abre o projeto. Ele vai, basicamente, portar os shapes. A gente, hoje, está trabalhando com o arquivo shape, que é o mais utilizado do que normalmente os órgãos ambientais regulamento. Mas, a nossa ideia também é talvez trazer isso aí, sugerir o arquivo KML. KML, desculpem. E, hoje, no Sinaflor, a gente está importando, a gente importa nas quatro extensões, .shp, .prj, .shx e .dbf. Mas, por exemplo, no CAR, ele já faz isso zipado. Então, talvez, é uma coisa para se pensar para frente. É uma ferramenta, logicamente, que não é uma primeira versão, precisa de aprimoramentos, mas o impacto positivo que ela traz hoje é muito grande. Então, ele vai importar os shapes das áreas de interesse do projeto. Ele vai preencher as informações técnicas, clima, solo, topografia, destinação do material, medidas mitigatórias, enfim, em relação ao projeto. Toda a parte técnica e vai importar uma coisa que para a gente é muito importante, o inventário florestal dessas áreas. O Serviço Florestal Brasileiro está fazendo um trabalho fantástico, que é o inventário florestal nacional, fazendo levantamentos das parcelas dos principais biomas. Mas, nós vamos ter no Sinaflor uma base gratuita de todos os inventários florestais do Brasil. Vão fazer parte dentro do sistema. E isso para a gente criar parâmetros de exploração, definir, por exemplo, critérios de exploração de espécie, se ela é protegida, se não é protegida, vai ser fantástico. Essa base toda constante aqui do sistema. E são esses inventários florestais, pessoal, que vão fazer parte do processo, que vão gerar o volume da autorização. Isso, próximo, por favor. É esse inventário que ele vai importar, ele vai pegar um arquivo Excel, transformar em ponto CSV, isso, inclusive, aliado à parte de coordenadas geográficas. Então, nós vamos ter a espacialização dessas árvores dentro do sistema. É esse inventário florestal que vai fazer parte do sistema e que vai gerar o volume da autorização. Chega de lançamento manual, chega do servidor e o outro está lançando informação de volume. A maioria das fraudes é esse, é um zerinho a mais, se o cara lança, dois zerinhos a mais. Era uma Itaúba, virou uma Massaranduba na hora do lançamento. Então, essa informação não deve ser lançada pelo algumental. É o empreendedor, o responsável técnico que lança e, se ela estiver em desacordo, a gente vai lá e interfere o processo. Então, nós temos a nossa autorização. Pode passar, Jorge. Nós mudamos a regra do jogo aqui e eu acho que foi uma mudança muito boa, que é o seguinte, quando eu autorizo o volume, a gente é feito o inventário florestal, as equipes de vistoria vão lá e acompanham esse inventário que foi feito, mas quase sempre esse volume acaba sendo superestimado. Justamente em função das dimensões da árvore. A gente, dentro de uma floresta amazônica, por exemplo, é muito difícil a gente tirar uma informação precisa em relação à altura da árvore. Então, essa altura acaba sendo estimada e é essa estimativa que muitas das vezes gera a superestimativa do volume de um projeto e que acaba gerando crédito excedente para a movimentação. Para vocês terem ideia, mais uma vez falando do Serviço Florestal Brasileiro, que é um grande parceiro nosso, eles nos deram um dado muito importante. O manejo florestal que é feito em áreas públicas sob o regime de concessão, ele tem um custo, obviamente, de toda a madeira que é autorizada. Em função desse custo, acaba, obviamente, voltando crédito, que acaba não sendo aproveitado, o crédito florestal. Dos projetos, pegando um plano de manejo que é aprovado, sob o regime de concessão, cerca de 40% do volume que é aprovado, volume de madeira, é devolvido. Esses 40% do crédito é devolvido. Justamente por motivos de superestimativa de volume ou, na hora da exploração, algumas árvores não são cortadas. No setor privado, pessoal, pode perguntar para quem for, quase ninguém devolve crédito de madeira. Então, você pode botar aí por alto do que é autorizado de um projeto, 40%, 50%, não é explorado, mas é um crédito de madeira que está ali disponível para o cara movimentar de outra área, para fomentar o desmatamento. Então, é nisso que nós temos que bater. Com o Sinaflor, pessoal, a gente criou uma regra interessante que hoje eu não dou mais o cheque de, digamos, de mil metros cúbicos para o cara na autorização. Eu digo a ele que ele tem mil metros cúbicos na sua autorização desde que ele faça uma atividade que a gente chama de declaração de corte. Que o que é? Na verdade, essa autorização vai ser emitida, ele vai rumanear essa madeira que foi autorizada e ele vai prestar essa informação do rumaneio dentro do sistema. Ele mesmo vai informar o que ele está explorando, o que, de fato, ele está cortando. E aí, essa informação da exploração, do corte, é que vai migrar para o sistema DOF, é que vai possibilitá-lo de emitir os documentos de transporte. Nós estamos com uma ferramenta pronta também, não sei que não dá nenhum foco, mas nós estamos também com uma ferramenta pronta já que é a rastrabilidade da madeira no DOF. Essa ferramenta já está pronta, pessoal, que é o que? Nós começamos a ter o DOF com o rumaneio. Para o manejo florestal, para as outras modalidades, a gente ainda vai ter que amadurecer com as normas, mas cada tora, cada árvore vai ter uma tora, uma secção especificada já no DOF. Isso aí já está pronto para ser implantado. Pode passar, Jorge. Então, a declaração de corte é isso aqui, gente. Eu tenho um volume de produtos que são autorizados, árvores que foram autorizadas, e eu vou informar daquela árvore que foi autorizada, depois de medida rumaneada, quanto que é o volume efetivo daquela tora. são duas secções de tora com tantos métodos, enfim, ele vai informar isso aqui no sistema. Então, nós acreditamos que a gente enxuga um pouco mais esse excesso de crédito que é dado aí no mercado. Está certo? Pode passar, por favor, Jorge. Uma parte interessante nossa também são os relatórios, não é, pessoal? Não poderíamos deixar de pensar em relatórios. Antes disso, aqui no painel de acompanhamento, acho que está muito ruim para visualizar, obviamente, mas é toda a história do projeto. Isso aqui, pessoal, empreendedor, responsável técnico, órgão ambiental, todos nós, todos vão ter acesso a isso. Até porque isso é público, da lei de acesso à informação. Você vai ter todo o andamento do processo, isso vai ser importante para cobrar o andamento. A gente tem situações aí de, como eu falei, às vezes o dono do produtor rural já tem uma dificuldade de fazer um projeto e às vezes ele tem que contratar um procurador para ficar todo dia do órgão ambiental querendo saber o andamento do processo. Para o trabalho do técnico para explicar onde é que está o processo. Então, se isso está de forma eletrônica, é um peso a menos que a gente tem, é um custo a menos que a gente tem. Então, isso aqui já é realidade do sistema. Módulo de relatórios é importante. Uma coisa que a gente sempre comenta é que o nosso sistema tem muitos dados, nós temos quantidade de dados absurdas no DOF, no Cadastro Técnico Federal e outros sistemas, mas nós temos pouca informação. A gente não consegue extrair esse dado de dentro do sistema e nós nos preocupamos muito com o Sinaflor na parte de relatórios. Então, nós temos, gente, já no Sinaflor relatório de todos os projetos autorizados por bioma, por município, por estado, autorizações emitidas por atividade, por modalidade, quantidade de processo por responsável técnico. Hoje mesmo, preparando essa apresentação aqui, eu já me preocupei, eu vi um técnico lá com 160 projetos. Uma informação dessa para o CREA seria fundamental, mas a gente também tem que ver como o CREA vai trabalhar com essa informação. Mas, você começa a ter racionalidade em relação aos dados. dados de reposição forestal e PRAD, enfim. Uma coisa que eu percebo nesse pouco tempo de experiência nossa em relação à área ambiental é que, às vezes, algumas normativas acabam sendo feitas com números criados, números cabalísticos, sei lá. E aí, você vai ter uma ferramenta que te gera inúmeras informações e que, com certeza, vai te dar subsídio para normatizar o procedimento. É essa visão que eu tenho hoje em relação ao Sinaflor. A gente vai começar a melhorar o ordenamento porque a gente vai ter dado para trabalhar. Não dá para eu criar normativa, criar procedimentos se eu não tenho informação. E a gente vai ter aqui. Isso aqui, mais para mostrar a questão da implantação do sistema. O sistema, desde o dia 2 de maio, ele está em funcionamento em todo o Brasil. Nós temos somente situações dos estados do Pará, Mato Grosso, Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo que integraram com o Sinaflor. Aí vem a situação de São Paulo, mas vocês trabalharam tanto para criar um sistema e os outros estados integraram. Mas nós criamos padrões de integração. Então, não é só dizer que o estado vai utilizar o sistema dele em pronto. Eu tenho que ter informação de tudo que é autorizado, dos volumes que são autorizados, das validades. nós temos todos os shapes das autorizações do Pará, os inventários das autorizações do Pará, a parte técnica dos projetos. Isso foi um pré-requisito, uma obrigatoriedade para poder integrar. Você quer usar o seu sistema próprio? Perfeito. Mas nós precisamos ter essas informações na nossa base do Ibama. Então, hoje nós já temos essas informações. Mato Grosso, é a mesma coisa. Todos os inventários que são lançados nos projetos do Mato Grosso, os shapes das áreas autorizadas, tudo isso, gente, já faz parte da nossa base de dados em relação ao Sinaflor. Está certo? E, para finalizar, isso aqui é mais para mostrar uma coisa que nos deixa muito satisfeitos, que é a repercussão positiva do sistema Sinaflor, da implantação dele, vindo como uma ferramenta que vai unificar os dados da gestão e vai trazer também o maior controle ao desmatamento. Então, repercussão nacional e, pode passar, a repercussão internacional também com relação ao sistema. Eu sempre costumo falar, pode finalizar, eu sempre costumo falar que a gente começa a ver o combate ao desmatamento melhorando a gestão florestal. Então, isso também é uma vertente. Melhorar o ordenamento florestal também vai trazer a redução do desmatamento. E é isso que a gente traz com o Sinaflor. É trazer o setor produtivo para a legalidade, é dar transparência às informações, mas também garantir o controle da atividade florestal. Tá bom, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Aplausos. Aplausos.